Conversei, né, por telefone, por Minas Beleza, da Bolívia, cadê que eu conversava com ele? Tu vai ficar no Brasil. Ele tava no Brasil, tu vai ficar no Brasil. Liguei pro Ângeles, pra gente dar prioridade, no caso dele, de um taconário. Tá lá aí, eu creio, né? Pô, pessoal, presta atenção, eu vejo o general do Quartal, chorando na minha frente, puta que pariu, puta que pariu. Será que ninguém sabe o que aconteceu na política? Por questão de política, foi um barato e fugiu, foi lá, padrão, caralho, foi pra Argentina. Ficou nóis, pra Argentina, fazendo campanha, né? A turma dele voltou. A Janine Negues, ela tinha uma escala pra assumir. Igual aqui, se eu morrer, assumo o Morão, se o Morão morrer, assume o Lira, se eu morrer, assume lá o Pacheco. E aí E aí E aí Obrigado.